de Iradíplica. Olá, bom dia. Bom dia não, boa tarde. Está começando mais um Pelicano no Deserto. Hoje, nós, nós não, eu vou apresentar um trabalho prático com relação aos estudos que eu faço dos períodos e horas significativas juntamente com o biorritmo. Hoje, quarta-feira, agora 13 horas e 13 minutos, dia 8 de novembro de 2023. Eu vou apresentar aqui uma parte da minha agenda que eu elaborei no Excel para poder acompanhar o meu biorritmo e os dias e horas significativas. E dar alguns pontos com relação aos sete planetas místicos que estão relacionados com a cabala, mas a gente fica muito preso àquelas imagens que os cabalistas colocaram, vários outros estudiosos, com relação à árvore da vida. Mas precisamos resumir, a coisa fica mais tranquila, mais funcional, para a gente poder entender melhor. É o meu modo de entender, entendeu? Cada um vai ter que compreender do seu jeito, porque é uma essência divina, e isso traz com que você tenha o seu ponto de vista, cria a sua perspectiva naquilo que você entendeu. Com relação aos dias da semana, sete dias, com relação às sete letras duplas do hebraico e as três letras mães também do hebraico. Porque a gente tem assim, a árvore da vida, o que a gente chama de árvore da vida, que são aquelas as seferóis dispostas, para a gente poder entender, a gente tem Keter, Rok, Maibiná, com referência às três letras mães. Aleph, Men e Shi. E aí, a disposição abaixo, essas três, o mundo superior, e as sete abaixo, o mundo inferior. Mas vamos pegar aqui, juntamente, no que eu não quero me prolongar, que é para poder não ficar uma coisa muito... massiva, uma coisa simples, rápida, e a gente tem um entendimento. Vamos lá. O que eu vou apresentar aqui primeiro é a tabela, para a gente poder entender. Certo. Aqui, ver se vai aparecer. Tá, apareceu. Vamos atualizar aqui. Vou poder ficar o horário certinho. Tá aqui, 13 horas e 17 minutos. Já temos três minutos de vídeo, já tá ficando longo. Mas vamos lá, rápido. Biorritmo, né? Biorritmo, ele tem 23 dias corrido, 23 dias direto corrido, que você vai fazer para a sua parte física, estrutura, força física, atividade física, tudo relacionado ao corpo. corpo. Então, são 23 dias dividido entre positivo e negativo, que você vai trabalhar sempre, né, as suas questões positivas. Com relação à parte negativa, você vai tentar equilibrar o máximo possível para que você não afete, através da parte negativa, o seu corpo físico. então é isso. E aí você tem de 2 a 11 positivo. O primeiro dia, sempre quando inicia, é crítico, você tem que deixar ele fluir, basicamente não fazer nada, deixar o corpo relaxar, enfim, você só começa a atividade usando a energia, a bioenergia positiva, a partir do segundo dia. Então, aí você começa a utilizar a bioenergia. do décimo segundo, que é crítico também, você começa, você não cria muita reação com o corpo, começa a deixar ele mais relaxado. Por exemplo, a gente está na lua minguante, certo? Você pode perceber, os animais estão todos eles quietinhos, nesse horário, então, todos eles parados, com o corpo relaxado. Isso é a energia dessa mudança lunar, trabalhando nos seres vivos, fazendo com que eles relaxem. E é o que a gente precisa acompanhar, que a gente deixou de acompanhar desde os tempos atrás. Lá em Belém, é legal isso, que nesse horário, Belém, depois do almoço, eles estão na secha relaxando o corpo. Isso é muito legal. Vamos lá. O emocional, 28 dias corrido, então, ele vai do segundo dia até o décimo quarto positivo. O emocional trata da parte que você tem que trabalhar o emocional através de meditação, prece, oração, trabalhos altruístas, enfim, fazer com que o seu emocional funcione nessa parte positiva, criando o seu novo caráter na parte emocional. E também lidar com as situações adversas com relação ao outro ser humano, sempre com esse ponto positivo de fazer uma gentileza para gerar outra gentileza. É uma técnica, como roupo no ponogo, sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo. Então, essa parte emocional tem que ser trabalhada, porque do décimo sexto em diante, ele é negativo. então, no fluir da lua, as marés, isso tudo oscila com o nosso comportamento psíquico e espiritual. E vale lembrar que quanto mais você aumenta o seu positivo, mais ele vai se formar no seu caráter. É isso. No intelectual, a gente tem 33 dias corridos, que ele vai do segundo até o décimo sexto positivo, que é a parte onde você trabalha a sua funcionalidade intelectual, não é inteligência, a inteligência é imaterial, é você conseguir, através do emocional e do físico, harmonizar o corpo e alcançar os níveis onde está a inteligência, onde estão os canais da inteligência, que estão os seres superiores, que passam a inteligência através dos canais que a gente cria junto a esses níveis. Então, é isso, você tem que harmonizar sempre o físico emocional e trabalhar o intelectual dessa forma, com a leitura, com o aprendizado, que aí você desenvolve com esse equilíbrio, abrir os canais e aí o acesso ao conhecimento, o autoconhecimento, que é isso. Aqui, a gente está na quarta-feira, lembrando, hoje, quarta-feira, o planeta regente é Mercúrio. Mercúrio, tem a nota musical dele nos níveis do teclado universal, a nota musical é dó. Nós estamos aqui 13 horas e 22 minutos, estamos aqui dentro desse período de 10 e 18 a 13 horas e 42, que vai justamente no período E. O período E tem bom para ações agressivas, dinâmicas, corajosas, requer raciocínio profundo, seguido de uma companhia prolongada e ação firme e constante. Tratar de assunto com autoridades, com privilégio de decidir, favorável qualquer disputa, ver, acessar o livro do alto domínio. mas o principal, o que diz a sua intuição? O que diz o bom senso? É para que você faça isso, siga desse jeito mecanicamente? Não, é justamente isso, esse é o equilíbrio. Aí você acessar o seu interno através de reflexões e meditações sobre as questões que estão no decorrer do período, se é realmente isso que a sua intuição que é o mestre interior que guia a gente nessa jornada, se é realmente isso que deve ser feito. É isso, mas que essa ferramenta ela é funcional e acessível e auxilia 80%, porque desses biorritmos equilíbrio do nosso corpo físico, do nosso emocional, que não vão estar aí saindo sendo, como diz o outro, sugestionado por pensamentos já existentes e repetitivos. Existe uma coisa no fluir no nosso dia a dia que são vários pensamentos que viajam e eles são imperceptíveis, mas são captados por nossa mente. Então, essas são sugestões que são colocadas no nosso pensamento e fazem a gente agir. Quer ver uma coisa? Geralmente, quando a pessoa está um tanto distraída e passa um carro de som oferecendo alguma coisa ou ele está na rua e tem uma mensagem que é repetitiva ali naquele local, ela capta e magnetiza e traz o ser para aquela situação, acaba tirando ele do, desfocando aquilo que ele de repente tem como objetivo. É isso. Não vou me pegar muito para poder a gente não ficar uma coisa massiva, mas é por aí. Vamos passar aqui rapidinho para um outro ponto que é muito importante que é aqui, nesse daqui que é o fluxo das marés que é fundamental para a gente poder entender. Vamos atualizar aqui agora. Isso aqui eu vejo no site, tábua das marés, ele traz para a gente a pré-mar, a baixa-mar, para a gente poder trabalhar isso de acordo com os biorritmos, que a influência da maré afeta diretamente nosso ser. Tentando aqui fazer uma atualização do horário, porque as oscilações elas mudam, tem o horário certo, né, da pré-mar e da baixa-mar. Não, já volto a repetir, não é para que a gente fique seguindo as cegas mecanicamente, mas é a funcionalidade. Por exemplo, quando você vai pescar, se está na lua minguante, você não vai conseguir muita coisa, porque o peixe está lá entocado, mas já numa lua cheia, entende? É uma funcionalidade natural. Você não vai seguir as cegas, aquilo, mas você atua de acordo com aquilo que o universo está enviando, que o cosmos envia naturalmente para todo o universo. Aí você vai pegar e vai acompanhar, porque você sabe o que está acontecendo, não necessariamente que você vai seguir as cegas, porque os seres inferiores, eles já têm essa coisa de seguir o fluir natural, e nós, como seres mais inteligentes, a gente pode perceber e auxiliar também com esse fluxo. Perceber, antecipar e confrontar, criar o autodomínio, ele diz isso, você criar o equilíbrio e tentar, de acordo com o seu pensamento, você frear suas atividades, reter algumas atividades. Aqui, 13 horas e 26, já está certo, dia 8, quero mostrar aqui a pré-mar, abaixa-mar, os horários. Eu peço desculpa a vocês que eu estou com o meu celular quebrado, então não vou poder colocar algumas informações com relação ao meu nome, que eu boto o Pericano Deserto tudo direitinho, a minha logomarcazinha do Pericano, eu faço isso tudo no celular que é mais prático, mais rápido, com dedos, e é mais rápido a velocidade, só que o celular quebrado, apagou tudo, acende no faz mais nenhum contato, alô, 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 agora já era, não tem mais jeito, só outro. Então, vamos lá, aqui, hoje, quarta-feira, 8 de novembro de 2023, amanheceu às 5h03 e o pôr do sol será às 18h09. E no gráfico da pré-mar e baixa-mar, podemos observar a primeira baixa-mar que aconteceu às 6h30 da manhã e a seguinte vai acontecer às 18h50. Você vê, olha o tempo, aqui, o espaço enorme que tem de uma pré-mar a outra mar. Se você tem alguma atividade para fazer nesse período, você tem que olhar a pré-mar e a baixa-mar. A pré-mar às 11h42 e a próxima às 23h27. Então, é um espaço muito grande, favorável para o quê? Aí a gente olha aqui no gráfico. Está vendo aqui? Aqui está a baixa-mar. Olha só o fluxo. É um fluxo que eu chamo de, é assim, uma analogia. Se você está junto, andando todo mundo na mesma direção, automaticamente você está indo num fluxo comum que é muito mais fácil a ser aprisionado por alguma coisa. Então, façamos o curso sozinho. Então, aqui, aqui passou, tem a subida, está vendo aqui? A subida aqui em cima no topo, não acontece nada. Então, vamos usar o fluxo da pré-mar primeira, 11h42. Aqui, eu não faria atividade nenhuma. Usaria somente aqui e deixaria correr, porque aí ele correria sozinho, não fluir. Já que você teria o quê? Muito mais impulso, mais atividade que você vai ter que injetar nesse período. e se contar que se você tiver, por exemplo, um biorritmo negativo, por exemplo, o meu intelectual está no negativo. Então, eu nem forço barra para poder fazer algum estudo mais aprofundado. Vou usar o que eu já tenho de conhecimento, de estudo para poder fazer alguma coisa. Colocar em prática aquilo que você já já está, como é que se diz? entendido e já colocar em prática. Se errar, você faz o acerto e coloca em movimento. Está vendo aqui? Aí só vai acontecer 18h50. Daqui até aqui, se você só utiliza a pré-mar às 12h42, até aqui é um período que dá para você fazer uma atividade tranquila, sem muito fluxo intenso. A outra, o outro gráfico seria esse aqui. Tem esse aqui, está vendo as oscilações? Aqui você estaria submerso, 6h30, muito mais intenso. Aqui você estaria sobre a onda, como surfista. Aqui eu peguei a onda, agora vou deixá-la me levar até a praia. Entendeu? É isso. Aqui você teria que abraçar, dar muita abraçada. Você saiu no tempo errado. Então, você vai ter que abraçar muito, fazer muito esforço. aqui você saiu na hora certa. Então, vai fluir naturalmente, pegou a onda. Entendeu? É isso. É uma coisa simplificada. E aí você utiliza os sete planetas. Resumindo, esquece a árvore da vida. Sete planetas místicos, três planetas, três planetas não, três sefirot positivas criativas, que são como as três letras mães, né? Aleph, Menchi, sete planetas e doze signos. Dá o total de vinte e duas letras. É isso. Três letras mães, sete duplas e doze simples. É isso. Isso é acabado. E aí você mexe. Eu estou brincando com o Sudoku para poder aprender os números. Então, aquela brincadeira que eu coloquei no Instagram é justamente para você treinar os nomes das letras com a numeração e ali você forma. Esse anagrama que você cria com as letras, você precisa das vogais. Para brincar com as vogais, não dá. Porque no Sudoku só até o nove. Então, o que acontece? Você utiliza uma substituição que o Aleph tem aquela condição de que, por exemplo, Aleph é o primeiro que está lá em Keter, número um, e o seu reflexo vai até dez. Aí você pega na redução teosófica. Um mais zero vai dar um. Então, você pode usar Aleph para substituir como um iode. Que aí você tem iode rei barrei. Essa é a busca para você formar dentro daquele anagrama do Sudoku para poder formar o nome sagrado. Iode rei barrei. Ou então o nome de Yeshua, Iode rei chi barrei. Só que chi não entra, não tem substituto para chi. Então, é mais fácil procurar no anagrama o nome sagrado. Iode rei barrei. Aqui, é esse aqui que eu quero que você veja. Esse aqui é o mês completo no gráfico. mês completinho que você pega no dia 1º. Estamos aqui no dia 8º. Olha a subida. Olha o subidão. Tem que fazer muito esforço, né? Quando você está aqui em cima, você largou o ventecendo. Então, usar o equilíbrio aqui nesse período para tratar das coisas, dos assuntos, tudo com equilíbrio. Quando chegar aqui, né? Que aqui a gente está na lua minguante, aqui a gente vai estar na lua nova, aí aqui desceu a gente está na lua crescente, aí aqui está a lua cheia. Isso aqui, a gente tem que estar sempre olhando, porque isso aqui são os níveis que a gente alcança durante o mês. Está em 90, mas tem mês, por exemplo, mês que vai a 113, 114, isso que faz com que o nosso psíquico fique desequilibrado, porque se você não trata bem aqui na crescente como meditação, prece, oração, músicas suaves, né? Você vai sentir aqui o aprisionamento, o magnetismo com relação à lua nova, aqui, por exemplo, vai ter uma repetição aqui, porque estão no meio dos níveis, se você fez alguma coisa aqui, tipo, pô, fui para a noitada, já zoei, rodei, virei a noite, picho, essa memória vai estar aqui, ela vai viajar, vai te chamar aqui, você, de repente, não vai dar atenção, mas aqui ela vai vir com a força tremenda te fazendo desviar, aí que vem no poema, né? Do, como é que é? Deixa eu ver aqui, se eu leio no grupo. no espiritual verdadeira pessoal, na experiência do conhecimento, livre de palavras e expressões postas ao vento, com a nota liberdade, único a assumir a responsabilidade, se há doações na globalidade de milhões da humanidade, sou somente corpo e mente tentando me livrar do medo inconsciente, que vive a torturar, aprisionar e rotular, me separando do presente, me conduzindo ao pecado, esse erro vestido de sofrimento consequente, está aqui, a gente erra, né? Ele vai fazer com que a gente repita o erro aqui, é isso, a gente tem que estar sempre atento a isso, e aí você tem que usar realmente as energias dos planetas para poder começar tirar esse magnetismo, dissolver esse magnetismo negativo e substituir ele por um magnetismo positivo, é isso. Então, vamos lá, aqui já encerrei, vamos ver o que tem demais para poder passar, deixa eu ver aqui, se tem alguma coisa aqui, aqui, aqui estão as horas, os arados significativos, tá? Os sete períodos, demonstração, ciclo número dois, 365 dias, eu não vou me aprofundar muito, mas eu quero só mostrar aqui alguma coisa que eu estou querendo para vocês ver aqui, são os 52 dias, né? Durante o mês, a referência na cabala, tá? Entenda, é só, isso aqui é tudo só em placa indicadora, o interessante é você aprender o essencial, três letras mais, sete duplas, doze simples, três letras mais, sete planetas, aí vou aqui, vou mostrar aqui, aqui, três letras, três letras, é, mães, né? Aleph, Menchi, sete planetas, sete planetas, é, ou sete letras duplas, os doze signos, né? Os doze signos que vão dar 22 letras, eles não interagem aqui, não, é, é simplesmente pra você, quando forma os anagramas, você, é, utilizar, aqui você tem, né? Binah, a rua que mais desce, aí que tem Júpiter, Sol, Marte, Mercúrio, Lua, Vênus, e Saturno, Saturno, um mais zero, igual a um, volta aqui em Queter, ou então é que se abre, aquela da arte, é isso, vou encerrar por aqui, muito obrigado, temos aí uma ótima quarta-feira, né? Cheia de paz, amor, harmonia, tranquilidade, o amenguante, temos que criar um pouco de, de harmonia, pra poder, a gente, é, chegar na, na Lua nova reforçar, na Lua crescente reforça, que lá, essa é a montanha, a gente sobe todo mês, e desce todo mês, e chegar lá na Lua cheia, como é que se, é, se elevar acima daquele, daquele nível que tá colocando, aí você vai ficar mais acima, e vai receber, né, uma energia, muito mais positiva, é isso, uma ótima tarde, uma ótima quarta-feira, vocês me desculpem aí, mais uma vez, eu vou, ver se eu, consigo um outrozinho, pra poder fazer, porque trabalha melhor com isso aqui, que aí dá pra colocar, dá pra clarear, é, botar mais luz, botar um filtro, fazer uma, coloração melhor aí no, no vídeo, botar minha logomarca, botar o nome pericão do exército, o nome da apresentação, o nome da edição, o nome da legenda, enfim, dá pra fazer um trabalho direito, mas a gente, trabalha com paciência, com calma, a gente tem nossas limitações, a gente sabe disso, e é bem verdade, né, que a gente tem que superar, nossos medos e desaflições, e conseguir aí, alcançar, aquilo, né, que é mais perfeito, pra nossa personalidade, tá bom? Uma ótima quarta-feira, muito obrigado a todos, tenhamos aí, uma ótima tarde, tchau.